Deputada da bancada CNRT, venerando lemos a tua preocupação nele hoje na intervenção e a plenária segunda semana nele. Venerando lemos a teta em comunidade nela reta em tratamento de saúde e no mochila reta em tratamento de perdoa digno, a Nessinha capital e no município de Bocau, mas a Nessinha posto administrativo Baguiano Kilekai, enquanto o posto administrativo Laga, lá e a Careta Ambulância. Será que a saúde, o tratamento, o atendimento de saúde não é só para a Nessinha capital? Aqui no município de Bocau, e o povo não tem áreas rurais, que são aqui, Baguia, Laga, que são tratamentos? Aqui o governo tem uma capacidade para o atendimento de saúde. Seve bancada Fretilin Francisco Miranda Branco Hateten, que não se não ressentou, mas o governo gasta o Sambara, mas bem a realidade, o povo continua alérgico para a situação, o hospital e a Timor-Leste. E tem que parar no Caçamalo e no Parlamento Nacional. Fátima é lá usado Caçamalo. E tem que mudar, fala, fátima é a tua preocupação com o povo que não são nem morres. Se você quer Caçamalo, você não vai gastar bilhão, você não vai se enrolar. O povo é alérgico para a situação hospitalar no Timor-Leste. O Estado é alérgico para a situação hospitalar no Timor-Leste. O Timor-Leste tem que depender para o Brasil e o Fátima. Não é, mas não tem que parar no Caçamalo e no Parlamento Nacional. E a Timor-Leste recencia o 8º Governo Constitucional, aloca o orçamento do Ministério do Saúde e a Riunhato no Recém. Celestina Tellas, Elugayo, Diamen.